Olá pessoal, tudo bom? Uma semana sem postar vídeo pra vocês, né? Desculpa, mas estava resolvendo muitas coisas. E aí hoje, como eu já havia prometido, eu vou falar novamente pra vocês da máscara líquida. E nós vamos falar dela e fazer um exercício um pouquinho mais complexo. Também vou dar uma dica minha, né? Uma maneira minha de usar a máscara, porque muitas vezes eu tenho uma certa dificuldade com ela, com relação ao traçado mais fino. Bem, então, eu já fiz o desenho e vocês vão ver logo em seguida. Eu hoje mudei um pouquinho a gravação pra poder fazer, sabe como filme que começa pelo final? Só que o meu vai começar pelo meio. Então, não se preocupem que vocês vão ver o vídeo, eu construindo o desenho. Aí vocês vão ver que eu, vamos lá, eu tô usando aquele bloco de papel da Cançon, o Aquarelli. Ó, esse, né? De origem francesa. É um bloco bom. É... Vocês estão vendo que ele tá ainda preso ao bloco. Não foi o caso de eu prender numa prancheta e passar a fita, né? Que seria essa fita aqui quando a gente reserva a armagem. Então, eu vou fazer direto no bloco. O que também vocês podem fazer, não tem problema. Essa é a nossa máscara, tá? Essa máscara custa em média R$10,00. O preço dela é isso mesmo. Ainda tá nesse preço que eu andei olhando. Aqui foi um acidentezinho de percurso no avião, né? Vocês lembram que eu falei num vídeo? A pressão do avião abriu uma das minhas tintas na caixa e fez um pequeno dano. Aí vocês falam, Érica, mas por que você não tira isso? Porque tá agarrado no papel e tá duro, vocês não têm noção. Aí deixa aqui, né? Então, vejam bem. A máscara, ela é um latex. É um latex, que é o mesmo latex que produz a borracha, o pneu e tantos outros materiais no nosso dia a dia. Aqui ela tá própria pro uso na aquarela. E por ser um latex, ela seca super rápido e cria uma película, sabe? Assim, uma peliculazinha, bem borrachadinha, bem interessante até, por sinal, essa descoberta e essa percepção. Não sei quem descobriu isso. Gostaria também de descobrir pra trazer pra vocês o uso disso na aquarela. Eu usei também, e vocês vão ver no vídeo adiante, um estêncil, tá? Eu compro alguns estêncilzinhos. São coisas baratinhas, tipo R$2,50, R$3,50, R$4,50, depende do tamanho. E vou tendo em casa, justamente quando eu quero, assim, fazer algo, criar, inventar, né? Ou incrementar os meus coloridos no caderno de desenho, que inclusive vai ter muito colorido ainda com estêncil. Vou mostrar pra vocês. Eu usei um... aqui, né? A paleta, eu usei um... esse buraquinho pra colocar um pouquinho de máscara. Por quê? Quando você abre a máscara e você vai ainda preencher uma área grande do seu papel, é bom que você coloque um pouquinho aqui, assim, num recipiente separado e feche ela, porque ela seca muito rápido. Então, se você deixar aberta há muito tempo, você pode causar um ressecamento e uma inutilidade precoce do seu produto. Você também pode fazer o seguinte, você pode pegar, se você quiser, e botar um pouquinho dentro, assim, de um recipiente redondinho, como aqui é a tampinha de um Guaraná, né? Eu acredito, né, que eu vou usar a máscara líquida, também... a máscara não, a aquarela líquida, porque eu vou fazer um fundo de céu, de espaço, né? Mas pode ser que eu não use. O pincel de hoje vai ser um pincel pelo de Marta, número 10, porque eu tenho uma área grande. Isso é importante também eu falar pra vocês. O seu pincel tem que estar de acordo com a sua área e de acordo com o formato daquilo que você vai fazer. Então, se você... no caso aqui, eu tenho uma área grande. Então, se eu fosse pegar toda essa área e ficar preenchendo num pincel muito pequeno, você pode até não alcançar o resultado que você quer, porque às vezes você precisa do dinamismo de uma cerda e de algo maior, tá? Então, eu acredito que o número 10 vai me atender bem nesse espaço. E também vou usar o número 4, orelhinha de gato importado, pra fazer aqui o planeta maior e menor. As áreas onde eu coloquei a máscara líquida são as áreas que ficarão em branco, tirando esses dois planetas que eu vou pintar depois. E eu reservei eles pra que vocês vejam que isso também é possível. Então, o que que acontece com a máscara? Ah, também vou deixar aqui a tinta em tubo da Van Gogh dourada, caso eu queira fazer algum efeito. Bem, outra coisa importante. Eu tenho dois recipientes com água. Por quê? Porque um, eu vou lavar o pincel, e vocês vão ver no vídeo, que eu vou usar pra usar a máscara, que é esse pincel. Peguei um pincel de cerdinhas finas. Esse pincel, gente, é um pincel até que eu comprei num kit de maquiagem, viu? Existem alguns pincéis aí no kit de maquiagem que dá pro uso na pintura. Então, vejam como é a máscara, ó. Ela agarrou aqui, por mais que eu tenha lavado imediatamente no uso, ela agarrou aqui na serra e depois ela reina pra sair. Ela reina mesmo. Olha como estraga. Então, vocês vão ver que nessa área maior aqui, no planeta, eu fiz o uso do pincel. Aí, nas áreas menores, e eu vou aproximar aqui pra vocês darem uma olhada, que são nesses desenhos mais estilizados que eu fiz com estêncil. E aí, eu fiz usando a lapiseira, a lapiseira 07. Eu usei esse, esse recurso. Erika, o que é isso? Pois é. Esse recurso veio da minha necessidade de ficar me batendo quando eu quero usar máscara da maneira fininha. Então, o que que eu fiz? Eu peguei uma agulha, e aí você pode comprar um estojo de agulha que é muito barato. Veja, custa R$2,50, R$3,00. A agulha é um troço muito barato. É que nem seringa, né? E agulha de seringa é muito barato. Aí, eu peguei essa agulha e você vai espetar ela na borracha. Ou, em qualquer um recipiente que te dê um suporte pra você segurar. Como eu prefiro, nesse momento, eu, né? Fazer o uso disso mais curto, eu preferi a borracha. Se você prefere o uso disso com o cabo mais longo, uma sugestão que eu dou é você pegar assim, ó, um lápis borracha e espetar a agulha. Aí, vai depender de cada um, né? Então, por exemplo, aqui, ó, eu já fiz isso antes. Você pode fazer assim, cuidado, muito cuidado, pra não se furar, pra não se machucar. Aí, dá uma empurradinha assim pra dentro, porque, como esse lápis borracha é uma borracha, então, a agulha entra. Aí, ó. E aí, forma um, você pode segurar aqui e fazer também o uso. Vai depender de cada um, tá? Veja só. Aí, você fala assim, por que, Erika, que você usou a agulha? Porque a agulha tem um princípio muito parecido com o bico de pena. O bico de pena é esse aqui, que também pode ser usado se você tiver jeitinho com a máscara líquida. Você molha, né, enche e você faz o risco. A questão do bico de pena é que ele faz, você precisa fazer uma certa pressãozinha no papel pra que saia. Vocês sabem que o bico de pena é usado no nanquim. E, no caso esse, é da Kerami, que, ó, vem pronto. É o cabo pronto. Só que, então, essa pressãozinha que você faz no papel, se você não tiver muita habilidade, você pode arranhar o papel. Então, veja, se você tem essa habilidade, quiser testar, teste, né, fica aí cada um. Mas, eu acho a agulha interessante. Então, a agulha, aonde a gente passa a linha, ó, ela tem o corte, né, ela tem o cortezinho, ó, que é onde você vai entrar com a linha. É nessa ponta que você vai fazer uso da máscara. Aqui. Então, vocês vão me ver fazendo a construção do desenho desse espaço. Aqui vai ser um fundo de espaço. Usando o stencil e usando a máscara líquida. Como isso aqui... Outra coisa, você tem que esperar secar. Então, pra quê? Então, o que que acontece? Então, você usa a máscara líquida pra reservar toda a área do seu trabalho que você vai querer branca, que você vai querer com o branco do papel. Ou que você vai, depois, pigmentar com uma outra cor. Eu fiz várias bolinhas do espaço, é o que vocês não estão vendo. E no final a gente vai tirar. Então, por exemplo, eu reservei esses dois planetas, tá? E toda essa parte de... assim, meio psicodélica, né, meio... justamente porque vai ficar o branco do papel nelas, tá bom? Então, quando você passa a máscara, deixe secar totalmente. Opa, nessa não. Deixe secar totalmente. Depois que ela secar totalmente, aí sim, a gente entra com a tinta. E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 E ao final a gente vai ter a revelação ao tirar a película Então vamos lá E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Então, nessa etapa, a gente faz o que agora? Espera secar totalmente o colorido, né? A pintura. E depois da secagem, aí a gente vai tirar a máscara. Aí, depois da secagem, secou, eu aguardei. Aí, agora eu vou retirar a película. A própria embalagem recomenda que você tire a película, a máscara líquida, assim, ó, ou com o dedo, esfregando o dedo, assim, ó, tá vendo? Ou com o uso de uma borracha, ó, então, bem devagarzinho, bem com calma, vamos tirando tudo. Ou, então, assim, com o uso de uma borracha, só que aí não sei se a borracha, eu tenho medo que a borracha acabe também tirando um pouquinho do colorido. Mas, se for devagarzinho, eu acho que não, ó. Então, são maneiras de tirar a máscara, tá bom? Eu vou tirar com o dedo. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Vamos lá. Tudo tirado. Aí, ó, como sai, gente, ó. Todos esses restinhos aqui, ó, todo esse farelo é dele, da máscara. Aí, o que eu vou fazer agora? Ó, agora com uma serda dura, que é do estojo de maquiagem que eu falei pra vocês, eu vou molhar aqui um pouquinho e vou colocar aqui no branco. Vocês podem também fazer o uso de escova de dente pra fazer isso. Aí, você vai fazer isso aqui, ó. Tá vendo? E deixar secar, né? Ó. Eu tô usando o próprio branco do estojo. Não é guache, tá? É o próprio branco do estojo. Quanto mais sequinho eu tiver, menores vão sair as gotinhas. Não preciso exagerar, mas aqui, ó, pra dar um destaque onde é preta. Preto não, onde tá mais escuro, ó. Final de contas, o céu é estrelado. E aí, vocês viram que aonde tinha a película, ficou branco. Então, ficou esse branco reservado. E aí, você cria o que você quiser. Por exemplo, quem quiser agora, pode fazer uso do preto. Eu vou fazer uso do dourado. E esse planetinho aqui, eu vou pintar ele bem clarinho, que é pra dar a entender que ele tá lá no fundo. Então, eu vou usar o azul mesmo. Deixa eu começar com esse. Ó. Eu não quero realmente dar a entender. Então, lembrem, né, daquele, daquilo que eu falei sobre a perspectiva aérea. Quando você quiser dar a impressão que o objeto esteja longe, você faz ele mais claro. E também, normalmente, uma cor fria. Que seria o que, Érica? As cores frias. Azul. Lilás. E alguns tons de verde. Né? Que é pra dar a intenção. O cinza, assim... O cinza, ele é neutro. Mas, na distância, as coisas tendem a perder nitidez. Então, a gente vê tudo meio cinza, meio azul, meio verde, né? Tá? E aí, depois, você arruma. E eu já vou arrumar. A mesma coisa eu vou fazer nesse. Pera aí que eu já venho. Ó, então, eu fiz os dois planetas de trás, né? Mais claros, justamente pra parecer que estão longe. Agora, vai entrar o dourado da Van Gogh em algumas partes. E vou precisar de um pincel fino. Na qual eu vou usar o próprio Aquabrush. Então, eu venho aqui. E não em tudo, né? Mas, por exemplo, aqui, ó. Eu vou colocar o dourado. Ó. 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 Então, pessoal, está aí concluído o nosso trabalho e vejam como é legal o uso da máscara E ela tem uma infinidade de maneiras de usar Eu não quis cobrir todas as partes brancas, algumas eu cobri de dourada E outras eu deixei com branco mesmo, para dar um realce Deixa eu chegar mais pertinho Então, é isso Então, aproveitem esse momento de quarentena, né? Que estamos todos em casa, aguardando a melhora de tudo, que com certeza virá Manter aí a fé, a certeza, a confiança, tudo isso na nossa mente, no nosso coração E enquanto isso, vamos colorir Vamos pintar, né? Vamos desenvolver aí a técnica da pintura, do desenho, do colorido Daquilo que você estiver me seguindo no canal, tá bom? Um beijão, fiquem todos bem e até o próximo vídeo Tchau Tchau